Para a direita Anselmo Encara a marcação do Júnior Lopes Volta essa bola no Juninho Anselmo mais a frente O passo é bom, Fernando Neto de calcanhar Para o Anselmo, bateu para o gol, bateu travado Anselmo bateu para o gol Gol Do Macaé Anselmo nove a camisada Ele valeu pela insistência Depois do lindo passe do Fernando Neto A jogada do Juninho De calcanhar o Fernando Neto, achou o Anselmo Ele foi travado pelo Alisson E na volta com muita categoria E fresa, só deslocou ali O Leandro Santos Para colocar o time Fluminense na frente Macaé um Oeste zero aqui em Osasco A gente tem mania de Normalmente falar da falha da zaga Mas tem que dar mérito também A quem faz o gol E valeu pela insistência Você leu bem na hora do gol ali Tanto a participação Do Fernando Como do Anselmo Insistiram na jogada E aí, claro Encontrou um espaço ali Que dificilmente ele encontra duas vezes Onde ele bateu Realmente não tinha nenhuma Possibilidade de defesa Obrigado, Leandro Obrigado, Leandro Obrigado, Leandro Santos